Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, ai, só se tiver com vocês, querida, porque aqui tá frio, 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 que a gente chega a regainhar de frio. Lá fora os passarinhos não tão nem cantando, eles tão gritando. O cachorro foi abanar o rabo assim, ó, quebrou o rabo dele. O gato foi trepar em cima do teia, ficou duro, seco. Amanheceu três gatos pendurados assim. Meu Deus do céu, por que um frio desse, gente? Olha, tive a coragem de tirar o pijama e tô aqui com o bacheiro por cima ainda. Que é pra dar uma esquentada, né? De pijama, sim. E sem ir fazer vídeo pra vocês, jamais, querida. Hoje nós viemos testar um vídeo aqui, um vídeo, ela viemos testar uma receita da mulher que ela falou que você vai se surpreender, fubá. Eu não ia mais fazer esse tipo de vídeo, porque não dá certo. Mas foi tanto dos seis que me marcaram lá no Instagram. Aliás, me persiga no Instagram, gente do céu. Ai, fubá, mas eu não tenho Instagram. Crie, querida, crie. Cês criam a casa com vizinha, cês criam a conta nas lojas e não pagam. Cês criam a cachorro que a turma joga por cima do muro da casa dos seis. Custa criar um Instagram? Crie lá, nem que cê precisa mexer. Ai, fubá, não sei mexer, não tem problema. Cria, me persegue e nunca mais pareça. Isso aqui tá ótimo. Mentira, gente. Pareça sim. Eu faço questão que vocês vejam lá, porque no Instagram vocês podem ver meu dia a dia. E daí, o que que aconteceu? A turma começou a me marcar nessa receita da mulher. E nessa receita da mulher e coiserem, coiserem eu fui dar olhado. A mulher disse que essa receita é um espetáculo. Basta se misturar bom bril e sal. Diz que misturou essas duas coisas, já acontece o melhor de tudo, fubá. Diz que sai a chujeira da panela sem esforço nenhum. Né? Que é por causa disso que não é paga a internet. Porque se nós quisesse fazer esforço, nós pagávamos a academia. Né? A turma fala assim, ai, fubá, que cê não esfrega, cê não esfrega. Mas não esfrega mesmo, querida. Que já basta os problemas que a vida esfrega na cara da gente, né? Não tô esfregando nada aqui. Quem esfregava era o Aladim quando queria um pedido da lâmpada. Eu quero a minha panela nova, querida. Aliás, eu vou pedir ajuda dessa panela aqui. Essa aqui é uma panela egípcia, querida. É uma panela que Cleópatra usava pra fazer omelete de ovos de camelo pra Salomão lá no Antigo Egito. Foi a época que eles não tinham muito o que comer. Tava tendo que comer ovo que não tinha carne. Salomão tava gastando tudo o dinheiro com as piriguetes do deserto. E Cleópatra não sabia mais o que fazia. Ela arrancou tudo o cabelo por isso que ela pôs aquela peruca janelzinha dela que lá era peruca, querida. Feita com crina de égua da catacumba. E eles não tinham dinheiro pra nada, fubá. Pra nada. Eles não tinham dinheiro nem pra pagar os empregados pra limpar a pirâmide. A pirâmide tava juntando bicho. Tava feia a coisa. Então Cleópatra não tinha condições, usava essa panela egípcia. Que foi de pessoa a pessoa veio parar aqui em casa. Ela já veio com o tempero do Egito, meu amor. Se você lembrar essa panela aqui, ó. Você vai sentir o sabor de ágrava. Bom gente, então a mulher disse que essa panela, não. Ela disse que é uma receita inédita que você vai se surpreender. Eu quero me surpreender também. Hoje eu tô confiando que vai limpar, fubá. Vai ficar piscando, mais que bunda de vagalume. Antes de nós fazer essa receita, então, fubá se inscreva no canal, por favor. Tô aqui passando frio, fazendo esse vídeo de manhã mexendo na água, perigoso endurecer meus dedos cair minha unha. Então se inscreva. Não assiste esse vídeo clandestino, por favor. Silvio Santos. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo pra ele ver que você tem um monte de panela preta e enfiada escondida no seu forno. Que ele vai touchar mais vídeo no celular do CES, fubá. Ah, aperte o sininho também, fubá. O YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que hoje eu quero a minha panela escrita Tramontina. Bom, primeiro de tudo, fubá, que a mulher falou que nós vamos precisar, é de uma coelha de sal. Ah, aqui em casa, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, não tem aquele sal branco do cisne, da lebre lá que tem no mercado. Só tem esse sal rosa do Himalaia aqui que vocês mandaram pra mim, querido. Olha, como estamos? Tô me sentindo a Isadora Regina, querida. Salgada sim, mas com sal barato jamais. Mentira, ó, esse aqui tá no restinho. Esse aqui que vocês mandaram pra mim, eu tô usando ele, fubá. Dei um pouco pra mãe e a mãe falou assim, nossa, parece que é meio adocicado, né? Falei, não mãe, é sal, só que esse faz bem pra saúde. A mãe demorou duas semanas pra usar que ela tava desconfiando de mim que não era sal. Ela tava achando que eu tinha misturado remédio alguma coisa no sal dela, mas ela não acreditou. Daí quando a vizinha dela foi e falou pra ela que o sal era bom pro coração, era bom pra artéria, era bom pra saúde, daí a mãe começou a usar, que a mãe é dessas. Pode nóis falar o que for da família, ela não acredita, vai a vizinha falar pra você ver. Vem até com o zói estrelando, querido, que a mãe é dessas, que a mãe é capaz. Bom, vamos colocar um sal rosa do Himalaia aqui, gente, que não há de ser nada, né? Se aquele sal rasgueira do mar promove a limpeza na panela, essa daqui vai deixar a panela piscando. É passar a receita, a panela vai ficar panela de rico, querido. É panela que canta a música, tem sinal do Wi-Fi, e se você gritar Alexia, ela responde aí. No caso aqui vai ser a paléxia, né? Você fala assim, Alexia, a panela responde. Diga por favor, onde está o meu marido? No bar, espiriguete. Daí você pega a panela e taca na cara do seu marido que é pra ele aprender. Então, depois de colocar o sal, aliás, esse daqui, ó, é a cuia da visita, viu? Se você vier aqui em casa comer, é com essa cuia que você vai ser servido. E se reclamar, querido, ó, vai com uma coelhada de sal pra guele, ainda que é pra aprender. Você não seja capaz. A mulher disse também, Fubá, que é pra estar usando uma cuia de detergente de coco. Aqui em casa não tem de coco, só tem desse do neutro, do amarelo. Parece um exame de urina, né? Daí, eu fiquei pensando, não é por causa do sabor de um detergente que o negócio não vai mudar, não é verdade? Cada um se vale com o sabão que tem. Se você, por exemplo, na sua casa tiver sabão guararap, aliás, se você da época do sabão guararap, querida, aqueles quadrados pretos que tanto serviam pra lavar a roupa, lavar a louça, e se pegava um pedaço, assim, colocava atrás e grudava as folhinhas na parede, um beijo fazia, não sei se vive. Gente, eu já fiz até pipa com o sabão guararap. Aquilo lá era tão eficiente que se você colocasse no céu da boca, dava pra grudar a sua chapa, ele jamais saía. Era praticamente um corega. Vou cortar pra receita aqui, gente. Vocês estão muito faladeira demais. Hoje vocês comeram carne de chan-chan. Não é possível. Vou pegar aqui, então, uma cuia fubá de detergente. Não economize, porque a sua panela tá preta e encardida. Eu tô vendo daqui. Põe aqui e mistura os dois ingredientes aqui, fubá. Bem misturadinho. Você tem que sentir mais ou menos que o sal já tá meio que derretendo aqui no meio do negócio. Que essa receita diz que é de pular pra cima, fubá. Limpa qualquer tipo de panela. É o que veremos. Veremos. Bom, depois que der uma misturada mais ou meninha aqui, fubá, você vai pegar seu outro ingrediente, que é uma cuia de vinagre de álcool. Então, abrir aqui, ó, colocar o álcool. E é certinha que diz que o vinagre de álcool, ele vai ter um negócio que vai unir... Como que fala nas células? Não sei. A molécula. Molécula. É que chique. Como estamos, querida. Vou colocar aqui, então. Vai unir a molécula do sal com o detergente e vai formar um reagente louco de bom pra limpeza. Agora eu fico pensando, fubá. Quem que é o cientista perto do pobre? Que o cientista ele fez o prezinho. Ele fez a primeira série até a quarta série. Fez o colegial. Fez sacudade. Fez doutorado. Fez especialização. Fez mobral. Pra poder trabalhar lá na fábrica do cosmético e desenvolver os negócios pra limpeza. O pobre não. O pobre simplesmente, ele pegou assim, ó. Abriu a porta do armário. Pensou bem. Falou, você, você, você. Precisa aquela brincadeira lá do é esse? Não. É esse? Não. É esse. Vocês já brincaram de é esse? Já sabe, né? Tá no grupo de risco. Então, ele foi pegar os ingredientes e misturou. Fez assim, ó. Tá feito o produto de limpeza. Isso dá pra quê, né, querida? Se o pobre se basta. Pobre se vira, meu amor. Então, Fubá, misturou os três ingredientes aqui, tá feito o nosso produto de limpeza finíssimo, arrasador, limpador de qualquer panela da sua vida. Daí, agora que eu já percebi meio que assim, não título, a mulher falou assim, misture sal com bombril. Vocês estão vendo algum bombril misturado aqui? Eu não tô vendo. O que que ela falou que é pra pegar agora? Você vai pegar um bombril, um bombril de qualquer marca, Fubá. Só não vai pegar o pelo do seu sovaco. A mulher falou que é pra pôr essa misturinha aqui no bombril e vai passar com muita calma, sem esforço nenhum. Diz que vai sair tudo pretumo. E eu vi no vídeo dela, ela passando e realmente saiu, Fubá. Quem me indicou no Instagram, viu lá que o dela saiu e ficou piscando. Pra dar, ela dá pra ver até seu aspecto aqui, assim, ó. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu puxar minha manga aqui, querida. Que hoje eu tô feroz. Por assadeira aqui, pra não pingar as coisas aqui no quarto, querida. Tá limpinho. Faz um mês que a mulher limpou e eu tô mantendo assim. Não abro nem a janela pra não entrar poeira. Tá caríssima a faxina, né, gente? Então, ó. Dá uma uma misturada aqui pra não dizer que não misturou. Vamos colocar aqui no bombril, ó. Colocar bastante. Aliás, quer ver? Vamos virar aqui assim, ó. Pra não falar que o Fubá é mesquinho, que o Fubá não tentou e coiseira. Olha lá, ó. Tá tudo produto aqui. Agora, Fubá, a mulher falou que é pra colocar na sua panela e passar calmamente com poucas rodadas. ela falou que vai limpar. Então vamos fazendo aqui, vamos rodando como se fosse o peão da casa própria. Agora que rodou bastante, Fubá, pergunte se limpou. Eu falo essas cachorras perdigueiras da internet. Não vou falar o nome do canal, nem quem é, porque eu não posso receber processo. Porque eu não sou pessoa de porta de desligação, nem porta de... fórum. Eu não sei, Fubá, é só esparguei a visualização. Vocês estão vendo alguma coisa limpa aqui, ó? Agora eu vou acarcar. Ó. Pode acarcar, pode fazer força, pode ficar o seu braço em carne viva. Não limpa. Gente, por favor, silva o saldo. Não limpa, Fubá do céu. Eu fiz a receita aqui só pra vocês tirarem a dúvida dos seis. Mãe, foi uma colher de sal do Himalaia, enfiada no nariz. Um sal finíssimo, gastado à toa, Fubá do céu, só pra gastar mantimento. Eu queria que essa mulher fizesse igual palestra, fizesse as coisas ao vivo. Ao vivo ali, ó. E há cores, nós, tudo ali. Na plateia, desse jeito. Esperando. Nós com a nossa própria panela, Fubá, fazendo junto. Que a hora que ela terminasse, que a dela limpasse, a nossa ficasse esse pretume, nós tudo tacava a panela em cima dela. Mas esse é aquele paneleiro, Fubá do céu. Resumindo, a mulher mentiu pra nós de novo. Olha, Fubá, não faça, não janta, vai ser só pra sargar sua panela e perder mantimento. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vocês viram que não janta, não limpa e eu não sei o que eu faço, mas na minha vista. Ou eu compro a panela nova ou eu pego a mulher dessa pra agüela. Que a hora que ela pôr a língua pra fora, eu puxo aí, mano. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Tem vários vídeos de panela, vocês podem olhar daqui. Olha, tem praticamente um filme de panela aqui embaixo. Tá cheio de vídeo de panela, tá dando limpa. Traga sua vizinha, Fubá. Fala pra ela assim, nossa, que panela mais preta que tá debaixo do seu negócio aí, dentro do seu forno. Vá lá no canal dele, que agora ele tá ensinando as panelas a ficar piscando, vai ficar tendendo. Vai ficar um brinco. Daí traga seu vizinho. Nem que ela decepcione, Fubá. Mas traga. Faça ela se inscrever também, né? Aqui do lado tem dois vídeos. Se assiste um dos dois, muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais que você tenha panela preta, um tição, um carvão da meia-noite dentro do seu fogão. Sorria. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Fubá. Tchau.